Uma picadinha rápida e indolor e que pode prevenir a dengue Esta é a constatação da Águeda Após tomar a vacina A comerciante teve dengue em janeiro do ano passado Este ano, quando percebeu o aumento no número dos casos da doença em Uberlândia Procurou pelo imunizante na rede particular Eu pensei, já que eu tenho que esperar, talvez até ano que vem E eu fico preocupada com risco Então eu preferi procurar a rede privada Procurei onde eu achei o melhor valor E comprei as duas doses, o combo, e parcelei As cidades que vão receber as doses foram estabelecidas com base em três critérios Aquelas com mais de 100 mil habitantes e com alta transmissão do mosquito Que registraram o maior número de casos em 2023 E nas primeiras semanas de 2024 E as que tiveram predominância do sorotipo 2 da dengue em dezembro do ano passado A lista foi divulgada pelo Ministério da Saúde Municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba não foram contemplados Em Minas Gerais, cinco cidades receberão as doses Coronel Fabriciano, Timóteo, Belo Horizonte, Nova Lima e Caeté Outros municípios próximos dessas cidades também receberão Pois o critério de escolha foi regional De acordo com o Ministério da Saúde, o país vai ter 6 milhões e meio de doses para este ano Porque o fabricante não consegue fornecer mais que esse número Para o ano que vem, o país contratou mais 9 milhões de doses E é justamente por essa restrição que as clínicas particulares Mais que dobraram a quantidade de aplicação deste tipo de imunizante na cidade Foi um aumento expressivo Aquilo que nós não vendemos em 2023 A gente já vendeu no primeiro mês de 2024 O nosso percentual mais do que triplicou Em relação ao último mês de dezembro para o mês de janeiro E quando eu faço a somatória de todo ano Foi mais de 1.000% de crescimento na procura Este laboratório recebe doses da vacina contra a dengue semanalmente A vacina deve ser aplicada em duas etapas Com intervalo de 90 dias entre elas O imunizante é indicado para os quatro sorotipos da dengue O preço varia R$ 400 a dose paga de forma unitária E R$ 750, caso o paciente reserve as duas doses antecipadamente A vacina Kedenga, da farmacêutica japonesa Takeda Chegou ao Brasil em julho do ano passado Ela foi o primeiro imunizante destinado para atender crianças De 4 anos até pessoas com 60 anos de idade E é válida tanto para as pessoas que nunca tiveram contato com a dengue Como para as pessoas que já foram infectadas pela doença No caso dos idosos e grupos que têm comorbidades A vacina da rede privada precisa de recomendação médica A vacina é contraindicada para gestantes, mulheres em fase de amamentação Pacientes que têm alguma hipersensibilidade à substância da vacina Então é importante na hora do momento A gente pergunta sempre na anamnese se o paciente tem alergias Se tem alguma sensibilidade a algum componente da vacina Ou aqueles pacientes imunocomprometidos estão fazendo algum tratamento Também é importante que passe por essa avaliação médica antes de realizar a vacina E acima de 60 anos também não pode? Somente com avaliação médica Minas Gerais decretou estado de emergência em saúde por conta da doença Para não deixar o mosquito contaminar os familiares e nem os vizinhos Mesmo vacinada, a águeda faz a parte dela Tem cuidado redobrado com o quintal de casa Faço questão de não deixar nenhuma água parada As calhas, meu esposo limpa constantemente Então se o pessoal dá dengue que vai lá, então não tem muito o que fazer lá não Mas assim, sempre a gente faz questão de mostrar onde tem grelha, banheiro, água de geladeira Atrás da geladeira, aquela água para mostrar que não tem nada parado